320, esse negócio aqui do exército, opa, beleza patrão? Ó a parte de arco de pua aí, arco de pua não, escuradeirinha elétrica, placas pra automóveis, plaquinha antiga, 300 reais o pá, canoinhas, é o pá certinho ó, canoinhas, Cornélio, Guaramirim, Jaraguá do Sul, Curitibana, ó, muito legal, viu gente? Uma coisa claveza, ó, opa, beleza? Joguinho de xadrez, ó, o cartãozinho dessa banca aqui ó, antiguidades e miniaturas, compra e venda de antiguidade, tem um Instagram aí ó, Telefone 41995420418, tem que ver alguma coisa e eles enviar, é só entrar em contato, fofão tem bastante ó, olha essa maquininha, olha que costura, isso aqui é só de enfeite né patrão? É só enfeite né, não costura não, mas tá bem a mecânicazinha bonita dela né, olha só né, muito legal, será que não costura mesmo? Rapaz, e isso aqui, isso aqui é pra que meu querido? Isso é pra brincar, tá? Pra brincar, rapaz, olha que legal gente, Show demais, hein? Olha que gostosinha gente, projetor, projetorzinho antigo, balança, olha a balancinha, isso é balança de orígios, máquina de datilografia, vitrolinha antiga, meu, muito legal, tem as almotolinhas, tem aqui ó, as almotolinhas antigos, os olhinhos, as graxas tudo fechadinha, rapaz, muito legal, eu vou fazer um vídeo geralzinho aí, pra vocês verem a parte de, os carrinhos pra coleção, vamos ver se aqui tem alguma pampinha, tem alguma pampa aí, Lore? Estoura uma pampinha no meio, deixa eu ver se é uma pampinha azul, tem uma cheve ali, olha a chevinha, chevinha azul, cheve azul, pampinha não tem não, vamos andar gente, o que tá atorando, olha outra banca legal aqui ó, ó a Loura, Loura, a Mia tá querendo dormir ali ó, bota ela aqui dentro, olha o carrinho gente, Burigoto, olha que nostalgisa aí, é ela, faz tempo, olha uma estuetinha, trissip, esses bancos aqui eu gosto, vou entrar aqui pra nós ver, quero ver se tem alguma chave, daquelas inglesa tortinha, se tiver eu vou torar no meio gente, olha a minha, 120 no matador, 120 dá um preço bom viu, olha o motoriazinha, meu, muita coisa legal viu gente, ainda por aqui, a furadeirinha, manual, furadeirinha de bancada manual, e as panelinhas, as panelinhas sem vergonha, peso de balança, ferro de passar a brasa, meu, que lugar sensacional galera, vou fazer vários vídeos aí, mostrar tudo pra vocês, trazer vocês realmente, pra esse passeio aqui viu gente, as maquininhas de cultura, trazer vocês pra esse, pra esse lugar junto comigo, opa, beleza, como é que tá, olha os telefones aqui, olha que chove, você envia algumas coisas, pra outros lugares ou não, envia, olha lá, pode divulgar, antiguidades, modesto, fica aqui em Brusque mesmo né, o telefone é 479-99-92-9940 né, aqui em Brusque gente, e eles enviam, então se você viu alguma coisa, legal aí, queira adquirir, ele tem bastante ferramenta ali ó, tem um arrancador de prego né, sabe que é um arrancador de prego, aquele lá né, um matador, eu já, uma vez eu comprei um daquele, muita gente, veio atrás ó, só entrar em contato, que ele envia né, bota no Mercado Livre, ou no Correio tá, e as outras coisas também, esse é o modesto, tem que fazer um Instagram modesto, pro pessoal entrar, vai ter tudo, é o cara esqueceu de colocar o Instagram, olha, mas o telefone tá aqui, repetindo, 479-99992-9940, tá, muito legal, tem até um apontador de, de lápis aqui né, apontador de lápis, aqui galera, não sei se vocês já viram, você abre aqui né, pra colocar o, aí a caneta, não vai caber não, aí coloca aí ó, abre aqui assim ó, e ele vai puxando né, se vacilar, tora o lápis, tora o som, não some, vai brincando, valeu meu querido, boas vendas aí viu, tudo de bom, legal viu gente, muito toque ó, tem bastante coisa, olha os baúzão de antigamente gente, olha, baú 150 reais, eita baú bruto hein menino, antigamente, minha avó por exemplo, usava um desse aqui, pra ser a dispensa, a dispensa de casa era assim ó, legal viu gente, os raidinho antigo aqui, gravador, olha só, olha o bulezinha, e tá na black fryer, 50% off, do valor da etiqueta, 50% então ele torou no meio, é a banca que torou no meio aqui né, olha que legal, isso aqui é o que, é pra fazer pipoca hein, isso aqui é pra fazer o que será hein, eu acho que é pra fazer pipoca, ou é agudão doce, deixa eu ver, tem aqui ó, funciona somente pra peças, ah não funciona, é só pra tirar a peça ou, é desnatadeira, funcionando, a 1150, é uma desnatadeira gente, legal hein, nunca tinha visto não isso aí, desmaquininha de costura, overlock, batedeira, e black novembro, vamos tá atorando no meio galera, vamos botar atorando, é um Atari, 990 um Atari, projetor, câmera, aí legal hein, 290 um radinho, esse é o cartãozinho né, ou não, é não, muito legal, e aí patrão, você quer o da banca aí, você hoje torou no meio, é cinquenta por cento, cinquenta e trinta por cento, aí sim, e as bicicletas, tá quanto, essa aqui tá um e meio, a vermelha tá quatro e meio, essa um e meio, a vermelha quatro e meio, ela é restaurada, ou é originalzinha assim mesmo, restaurada, olha que legal gente, top demais né, tem até a partinha de iluminação, legal viu meu querido, e cadê o cartãozinho seu, é esse, esse aqui né, olha aí ó, das antigas garagem né, antiguidades e coleção, cadê o Instagram, é esse, das antigas garagem ó, só entrar em contato aí, se alguém quiser comprar uma bicicleta, ou antiguidade né, só botar torando aí né, o homem já torou no meio, cinquenta por cento, valeu viu, tem mais barra, que essas aqui, cinco e meio ó, uma dessa aqui, e tem essa aqui pra restaurar, caixa do amigo lá, é mil pila, é mil pila, mas toraram ela aqui, não toraram? toraram e já soldaram, toraram e já soldaram, da hora viu gente, legal viu, olha os bancos, rapaz, esse cara não tinha dó de material não, menino, não, não, muito legal, bom, vamos entrar aqui agora, nessa outra parte, muita nostalgia gente, videogame, carrinho ó, olha os carrinhos de antigamente, bebê, não dá uma olhada aqui, olha, tem bastante traçador, serrote traçador, faca, canivete, olha só que legal, muito top, rapaz, isso aqui, olha, filme ou aqui, marreta do Thor, é ali, olha, olha aí, rapazinha, viu, é, rapaz, a bicha é branca, viu menino, é, é a do Thor, gente, sensacional esse lugar aqui ó, se você, tá curioso, isso aqui fica em Brusque, tá na cidade de Brusque, no início do vídeo a gente falou que vai ter três emissões o ano que vem, o ano de 2023, tá, então fica atento, segue eles no Instagram, eles estão marcados aqui na, na descrição, pra você tá aqui no próximo evento, e quem sabe a gente vai tá aqui de novo, beleza, vou tá torando aqui ó, Brusque gente, olha isso aqui, olha essa serra, muito legal gente, você passear, curtir o ambiente, é muito top, olha, muita coisa antiga, é uma banca mais da hora do que a outra, opa, olha que legal, sensacional viu gente, umas banquinhas top demais, tem umas partezinhas de, monarco, calói, acabamento pra carro, carro antigo, aqui tem umas ferramentinhas, vamos ver essas ferramentinhas, opa, bom dia, beleza, beleza, é só aqui patrão, olha que bonita, meu, essa é uma motoria show, sem conta gente, uma motoria assim, linda, linda, linda mesmo, de verdade, eu adoro esses negocinho aí também, os canivetinhos, olha, para o Rives, esse é para medir, medir aliança, fazer até a cadeira do cavaleiro raiz, a cadeira dele ficar, telefone, tem um contatinho patrão, pode divulgar aqui, olha quem quiser entrar em contato com ele aqui, esse é o telefone, quer ver? 47988410882, e Josiello Quadros Edelcio Silva, no Facebook, garagem do garimpo, no Facebook, segue eles aí, e se quiser alguma coisa, você entra em contato, o pessoal gosta desses, esses raidinhos mais antigos, eu só entra em contato com ele, garagem do garimpo, bota torando aí, opa, olha a chaveirinha, chaveira que só B aí, mas até os calendariinhos antigos, acaba tem aqui, muito só, isso aqui era pedra, lá no Nordeste, muito legal, olha a quantidade aqui, gente, 1975, Marília, isso aqui é o que será? Ei patrão, isso aqui é pra que? Hã? É? Rapaz, legal, hein? Esse canivetinho, ó a bigorninha, onde será a bigorninha, gente? Bigorninha, olha essa outra, mas que pena que furaram aqui, furaram a bigorna, a beze, a beze, a beze, a beze, a beze, eles fizeram a bigorninha, tipo, pra, pra, colocar lápis, né, paneta, quantos será que é essa bigorninha? 100 pontos, show, viu gente? Olha a quantidade aqui, olha as morcinhas, hum, isso aqui é legal, isso aqui é de oriza, é quanto, patrão? Essa aqui? É quanto? Essa bigorninha aqui? Essa é quantinha? 350, né? Bonitinha, hein? É pra Urives, né? É. É só hoje? Só hoje, amanhã continuando, amanhã o preço volta, não acho. Olha isso aqui, isso aqui é pra ver o grão. Pode ser a semente, a semente, grão ou semente, né, não dá no meio. O que é grão ou o que é semente? Grão é grão de feijão, de milho, não é? Agora você, agora eu tontiei agora. Eu sei que os cabaúsam lá no norte, lá pra ver a qualidade do feijão. Eu sou da Paraíba. Que lugar? Sou de Garaci, na Paraíba. Mas tá aqui pra se tempo? Não, eu sou de São Bernardo do Campo. Mas tá bom, tá passeando? Vim passear. Não, não estão usando ali ainda ainda? Hã? Vocês estão usando ali? Não, eu vim gravar aí o evento. Ah, você que vai gravar? Passarote, aí eu vou falar? No YouTube? Segue nószão. É. Quantos seguidores tem? Tem um bocado lá. Um bocado quanto? Tem um bocado, tem mais de meio milhão juntando tudo. Sério? É. Então só vem, só da internet. não, não trabalhando muito, né? Mas trabalha... Olha lá a coisa do grão. Tem outro lá. Hã? Tem outro lá. Tem outro, né? Como é o meu irmão? Passarote no YouTube. Passarote no YouTube. É. Eu gostei da bigorninha, mas não carro no orçamento ainda não. Cabe nada. Só da internet você ganha aí. E esse é... É uma chave inglesa. Chave inglesa, chave inglesa, o martelo já, né? Hein? Passarote. É. Olha, e esse aqui? Você tá no Facebook também? Tô. Passarote no Facebook ou no YouTube. E esse aqui é quanto? Isso aí? É. Esse é 70. Mas você sabe o que é isso? Nossa, eu fiz curso pra isso, né? É o que é esse? Hã? O homem é ninja, menino. Olha só que legal, gente. Ah, mas é professor e é professor. Hã? Não, pô. Olha o homem aqui, ó. Tá trocando ideia comigo. Vende teu peixe aí. Ah, não é? Boas vendas aí, viu? Tu vai me colocar lá no YouTube? Vai, pode? Não, tem que pagar o... Tua banca. Cadê o cartão? Cadê o seu cartão pra divulgar? Tá lá. O cartão próprio. Esse ali, né? Vamos divulgar o homem aí, gente. Pra vocês entrarem em contato com ele. 47997164721. Antiguidade do Chico. Antiguidade do Chico. Do Chico. Vem na Ágora, todo o Brasil aí, ó. Aqui na Massarote. Massarote? Passarote. Massarote? Passarote. Ah, está no Passarote. Estamos juntos. Está aqui no sul do país, nos visitando aqui na Feira de Brusque. Aqui, ó. Um evento muito grande. Abraço aí pros seguidores dele, hein? Estamos juntos. Muito legal, viu, gente? Muito banquinha top. Vou continuar aqui, ó. Aqui é parte de carro, ó. Segue nós lá, viu? Ó o homem aí, ó. Segue lá. Estamos juntos. Deixa eu fazer a cobertura aqui, que nós vamos botar pro lado do vento aqui, ó. Aqui é parte de acabamento pra carro, galera. O painel da Brasília, tem os pedaos, farol. Opa. Tem até uma corda pra pular a corda com uma garrafinha da Coca, ó. Vem, nossa. Vários detalhinhos aí pra... Ah, mas que só faz eventos assim de rua? É. Olha que legal. Muito show, viu, rapazão? As embreminhinhas aqui, ó. Ford, Dodge, vários, vários, gente, ó. Muito legal. Aqui é mais pra carro, ó. Acabamentinho. Os volantes. Volante do Fusca. As manopla. Olha só o console em Chevette. A pressão de um desse, ó. Ó, patrão. Esse aqui dá no... Chever. Ele dá no 85. Dá no 85. O que tem lá, ele tem uns parafusinhos na lateral aqui. E tem um aqui só, se eu não me engano. Talvez vocês querem colocar, né? Ele tem um queimadinho aqui, cara. Eu só acho que se eu alargar o... Alguma coisa quente, né? É, eu acho que até o... Não, eu tava precisando num desse, mas eu não sei se vai... Às vezes o modelinho não... Talvez eu não... É beleza. E é quanto um desse? Esse ali tá... Esse aqui eu faço o C aqui, mano. Tem que ver, tinha que ver agora. Que eu tô precisando num desse. Mas beleza. Vou dar mais uma volta aí. Tô gravando aí. Qual que é o seu contato aí? Se alguém quiser... João do Fusca. João do Fusca? Mas você tem um cartãozinho aí? Tem. Aí você envia também os produtos? Sim, sim. Olha, tava aí o cartão e eu não vi. João do Fusca, de Joinville. 479-9653-1196, galera, ó. João do Fusca. Aí sim. Valeu. Valeu, João. Da hora, João. Legal, viu, gente? Tem bastante acessórios. Tem muitos acessórios, né? Volante, ó. As rodinhas, elas já tá restauradas? Você pega e dá uma jateada ou não? Dá, esse é o... Eu só pico com ela. Ah, é? Só pica essa vaga aí. Olha que legal, cara. Aí eu alargo ela, né? Essas ali também. Também tudo perfeita, né? Aí tá tipo um prime, né? O cara pinta da cor que quiser. É, bem essa que é essa. Valeu, meu querido. Boas aulas, viu? Valeu. Tamo junto. Abraço. Muito legal, viu, gente? Olha, gente. Tá se divertindo, hein? Cadê o óculos? Aqui, ó. Eles tão óculos? É. Deixa eu ver, deixa eu ver, papai vê. É porque é muito segura, não. Nossa! Olha só que legal. Chaveirinho. Essa tampa aqui é... É um abridor. Eles tão das reais cada. Legal, viu, gente? 40. É muito topo o lugar. Nossa, a quantidade de brinquedos. Dá uma geralzona aí. Depois a gente vai pegar o meio aí pra gravar tudo pra vocês. Olha que eu encontrei ali, ó. Olha que eu encontrei. Olha que eu encontrei aqui, ó. Beleza? E aí, chefe? Bom, querido. Firme? Rapaz, você tá meio desanimado. O que que tá acontecendo? Eu desanimado? Eu tô nada. Hã? Você já viu o desanimado aonde? Tá cansado. Cansado um pouco. Tá um pouco cansado. Aí sim. O que que você trouxe de novidade hoje aí, ó? Tá uma coisa antiga. O Joel, galera, eu conheci lá desde São Paulo. Uma vez eu passei na lojinha dele lá. É bom passou na antiguidade. E fiz um vídeo com ele. E depois fiz de novo e o vídeo estourou, né, Joel? Estourou. Recente agora, né? Graças a Deus. É, muita gente procurou, né? Ela me ligou querendo comprar, negociar as pensas. Foram vistas nos vídeos. E foi legal. Deu um retorno legal, meu. E hoje? O que que você trouxe? Dá uma olhada aí. Tem bastante coisa. O Tatorão. Cadê o cartãozinho, Joel? O folhetinho, galera, é esse aqui, ó. Do Joel. Quem quiser entrar em contato, nove. O DDD é onze. Nove, oito, nove, meia, oito, cinco, meia, oitenta. Ou onze, nove, meia, dois, noventa, vinte e dois, sete, três. Bota a Torana aí, ó. Chama o Joel e... Olha só, bagaceiro de coisa. Olha que legal. Tem até um adesivinho do passarote, ó. Joel, tem coisa, hein, cara? Tem, tem. Muito legal, viu, gente? Olha só que toque. Isso aqui é o que, Joel? É um fogãozinho, hein? Então, isso aqui é um fogareiro. Sem uso. Eu peguei ele sem uso. Eles tão assim porque tava guardado. Hã? Há uns... Quase quarenta anos num fogo. Caraca, meu. E lá tomou chuva e sol. Tem até um manualzinho, Joel? E ficou determinado. É com manual, ó. Tem um manual, galera. Olha que legal. Aqui tá a gás, mas é a gás de álcool, né? Então joga aqui e ele desce. Aí desce. O legal é a propaganda, ó. Com litro de álcool, dez horas de fogo. Antigamente você cozinhava pra família inteira com litro de álcool. Caraca, que legal, gente. Sensacional, né? Ó a banquinha aí, ó. Top. Chama o Joel aí e bota pro lado do vento, galera. Obrigado. Top demais, viu, Joel? Deus te abençoe aí, meu irmão. Divulgou pra mim. Falou desse evento aqui. Isso, agradeça a Deus. E eu falei, não, o próximo nós vamos... Agradeça a Deus, porque a sua estada aqui, a sua estadia aqui com nós, isso além de agregar não só pra você, mas agrega pra nós no evento, entendeu? Vai aumentar bastante a freguesia, divulgação. É verdade. Aqui mesmo tem muitos seguidores. Já falei porque você ia estar aqui, já mandaram abraço pra vocês. Tá cheio de seguidores aqui no sul. Da hora. Mas isso, meu, a gente, eu falo pelos expositor, a gente agradece muito, velho, você tá aqui. Valeu, velho. Você sabe que a sua parceria é abençoada. Meu, não tem nem palavra, galera. Eu falei no inicinho do vídeo, velho, com o Vilmar lá, porque assim, pra mim foi muito legal pelo reconhecimento, sabe? Tipo, convite, você fala, pô, eu tô sendo visto, né? Por uma coisa boa. Sim. Né? Tipo, de poder ajudar, de divulgar. Tá ajudando bastante. Meu, sensacional. Bastante mesmo. Valeu. Que Deus te abençoe. Amém. Vamos carinho pra mão. Olha a minha aí, olha quem tá se divertindo aí também, né? É, olha a minha. Com as nossas atividades. Com as nossas atividades. Vamos lá, ó. Só gastando, ó. Da hora, gente. Então é isso aí, ó. Mercado de Pulgas, em Brusque, aqui em Santa Catarina. O Joel tá sempre presente. Já há quantos anos, já, que você vem em seguida? Aqui já tem não muitos anos, né? Que eu conheci a feira há pouco tempo. Mas acho que eu tô na quinta ou sexta edição. Quinta, sexta. Bastante, pô. É bastante. Legal. Então, olha só, gente. A gente já veio de lá, assim, ó. Gravando tudo isso aqui. Agora eu vou continuar aqui, ó. E depois pegar nos corredores. Vou mostrar tudo pra vocês aí. Botar pro lado do vento, galera. Sensacional, né? Que vídeo sensacional, galera. Que vídeo top. Tô muito feliz de poder tá fazendo a cobertura desse grande evento. Né? Mercado de Pulgas, de Brusque. Gente, no ano que vem vai ter três edições, tá? Tá as informações tudo aqui na descrição do vídeo. Já bota na sua agenda. No mês de março vai ter a primeira do ano que vem. Então, meu. Eu vou fazer de tudo pra me instalar também. E eu tô muito feliz. Agradecer toda a organização. E vai ter mais vídeo, tá? A gente gravou muito conteúdo. Esse só foi o primeiro. Ficou um pouco longo. Peço desculpa a vocês. Mas pra quem gosta de antiguidade. Quem gosta de feira igual eu. Isso aí, gente. Eu ficava horas e horas num lugar desse. Já fiquei gravando. Já fiquei editando e assistindo. Eu fico horas e horas. Gosto demais, de verdade. Agradecer toda a organização. Parabenizar pelo evento. E fica ligado nos próximos vídeos. Se você não é inscrito, se inscreve. Ativa o sininho que tem mais vídeo. Lá do Mercado de Pulgas, beleza? Tem vídeo lá do pátio. Tem vídeo dos carros antigos. Que o pessoal foi expor lá. Tem vídeo do lugar que o Vilmar tem. Gente, é um galpão. Um galpão cheio de bicicletas. Cheio de peças de carro. Cheio de antiguidade. Tem bicicleta até da guerra lá, meu. Então vai ser muito legal. Tem vídeo legal pra sair aí ainda, tá? Fica ligadinho. Ativa o sininho. E bota pro lado do vento aí. E já comenta aqui embaixo se você gostou. Compartilha com seus familiares. Quem for da região sul. Sudeste, nordeste, centro-oeste. Vamos botar o Torana aí. E nos próximos eventos a gente tá lá também, beleza? Grande abraço a todos. Até a próxima. Tamo junto. Valeu.